Boa noite a todos, estamos aqui no Ministério da Educação, eu, o nosso prefeito doutor Gilson de Estância, o nosso presidente da Câmara, André Graça, o nosso Walter Debsé, nosso vereador Misael, líder do prefeito de Estância, nosso querido reitor da Universidade Federal, Ângelo, enfim, estamos aqui para daqui a pouquinho, nós assinarmos a ordem de serviço do Materno Infantil, do Hospital Universitário de Aracaju, uma luta e uma conquista de todos nós, do nosso mandato, com a ajuda do senador Eduardo Amorim, com, logicamente, com todo o trabalho de todos que fazem a Universidade Federal do Estado de Sergipe, da doutora Ângela, enfim, de toda a equipe do Hospital Universitário, do nosso querido Walter, mas enfim, avançando. E além disso, vamos hoje, aqui ao lado do prefeito doutor Gilson, dos vereadores de Estância, para fazer o ministro fazer entrega simbólica, mas é entrega do diário oficial, que consta o município de Estância com direito a uma faculdade de medicina do mais médico. Uma luta nossa, um pedido que nós recebemos do prefeito Gilson, do vereador Misael, do vereador André, há algum tempo que nós tratamos, trabalhamos junto ao ministro Mendonça, ao presidente da República, e uma das poucas faculdades de medicina que serão implantadas no interior do país. Uma delas vai para o Estado de Sergipe, vai para a Estância, graças à nossa luta, ao nosso mandato.